Fala aí pessoal, beleza? Se segura na cadeira, porque hoje a gente vai falar um pouco sobre Flutter, especificamente sobre Dark Mode. Eu sou o André Baltieri, ou Balta, oito vezes no Microsoft ERP, sem ganhar mais um, e se você está conhecendo o meu canal por esse vídeo, não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar, que isso ajuda muito o meu trabalho. Bora ver como que a gente faz Light e Dark Mode no Flutter, então. Galera, recentemente a gente teve uma invasão do Dark Mode, todos os apps estão dando suporte para o modo escuro, WhatsApp, Telegram, Telegram já tinha na verdade, Facebook, diversos outros, e é muito bacana que a gente possa fornecer mais essa experiência para o usuário. Do nosso lado, como desenvolvedor, a gente sempre tem que pensar nessas features, que elas agradam muito em relação ao UI e UX, e hoje no mercado tão competitivo quanto o mercado de apps, a gente não pode deixar nada passar. Eu tenho muito conteúdo sobre temas no Flutter, tanto no Cupertino, quanto no Material, que é o iOS ou o Android, então eu não vou entrar em detalhes sobre como tematizar texto, como trocar fonte, isso tudo eu já ensino para vocês em outros conteúdos, eu vou deixar os links aqui embaixo. O que eu quero ensinar hoje é como que a gente pode adaptar o tema da nossa app de acordo com o brilho atual do usuário. Então, se o usuário trocar o brilho lá, o Brightness para Dark ou para Light, o nosso app já reflete automaticamente, sem ele precisar nem reiniciar o app dele. Então, é um recurso muito legal e o Flutter ajuda a gente bastante nisso, então é muito fácil de fazer aqui dentro do Flutter. Então, eu quero mostrar um caminho bem simples, bem trivial para vocês fazerem isso aqui. Obviamente, sempre tento mostrar algo simples, né? Eu estou com uma app rodando aqui já e é uma app que não tem nada diferente, vou até tirar os comentários dela. Aqui, tem vários comentários, que é a app padrão que o Flutter traz para a gente. Eu vou usar aqui o Material mais o Theme Data, que ele pode ser tanto um Cupertino quanto o Material. Daí, eu já falei nos cursos de Design a importância de você usar Material no Android e Cupertino no iOS, tá? Então, eu estou rodando aqui no iOS, estou com o emulador aqui do lado, e o que eu vou fazer nesse caso aqui, eu vou trocar o do Material para o Cupertino e no exemplo do GitHub, que eu deixei aqui para vocês também, eu vou deixar com o Material, tá bom? Então, ficam com os dois exemplos. No exemplo do vídeo, eu vou fazer utilizando um Cupertino e no exemplo do GitHub, eu vou deixar com o Material, tá bom? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, se a gente está trabalhando no iOS, a gente vai utilizar o Cupertino e não o Material, tá bem? E isso daqui vai ser um Cupertino app e isso daqui vai ser um Cupertino Theme Data, tá bom? Então, esse é o tema nosso, ele não tem o Primary Swatch, a gente já vai mudar isso, tá? Tem o Primary Color, vou colocar aqui Colors, tá? Vou colocar uma cor vermelha aqui, então não vou me prender muito ao design aqui, o design não vai ficar muito bonito, tá bem? E vamos criar um Widget padrão aqui, então logicamente você não vai criar tudo isso dentro do mesmo arquivo, você vai separar isso em arquivos diferentes, mas só para fins didáticos aqui, vamos criar um Stateless Widget chamado de Homepage, tá bem? E aqui mais abaixo, ao invés do Container, a gente vai retornar um Cupertino Page Scaffold e esse Cupertino Page Scaffold, a gente vai ter um Navigation Bar, que vai ser um Cupertino Navigation Bar e a gente vai ter um Child, que vai ser um Center e o Child dele vai ser um Text com o nosso Hello World. Só colocar aqui no Navibar, no Navigation Bar, o nosso Middle, que vai ser um Text Flutter Themes, tá? Que são os nossos temas do Flutter. Beleza? Vamos chamar a nossa Homepage aqui, ao invés do My Homepage, aí a gente não precisa passar o Title. Tá bom? Como eu mudei bastante coisa, eu vou dar um Restart aqui, eu vou usar o Hot Restart do Flutter, tá? Porque o primeiro, na verdade faltou dois FFs, trocar a cor aqui, porque o primeiro FF é relativo à opacidade, tá bom? Então, esse é o app que a gente tem aqui, Flutter. Bom, bora criar os nossos temas, então. Eu vou externalizar essa variável aqui, ó, nessa parte do Theme aqui, e a gente vai criar dois temas aqui em cima. Então, eu vou criar o var Dark Theme, que vai ser igual a um Cupertino Theme Data, tá bom? E eu vou colocar aqui, vou deixar o vermelho mesmo, só que o Brightness dele, ó, eu vou colocar Brightness.Dark, então ele já vai assumir a cor escura, olha que legal, tá? Então, se eu pegar essa variável aqui, Dark Theme, e colocar aqui dentro do Theme, tá? Se a gente salvar isso, vou dar até um Restart, que mudou bastante coisa de novo, ó, nosso app já trocou pra cor escura. Bacana, né? Se a gente fizer a mesma, essa mesma mudança, e colocar Light Theme, tá bom? E o Brightness, eu vou colocar aqui o Light e a cor, o vermelho ele não vai pegar ali que o Cupertino sobrescreve muita coisa, tá? Color nem, quase nem adianta ali. E a gente chamar aqui embaixo o nosso Light Theme, tá? Se a gente fizer essa mudança, a gente trocou pro tema claro, tá bom? Então, a gente tem o tema claro e o tema escuro aqui, vou até sumir com essas, com os Primary Colors aqui, vou deixar a cor padrão do iOS como primária, tá? Vou só trocar o brilho da tela, então a gente tem essas duas funcionalidades aqui. Como que a gente faz agora pra trocar o tema em tempo de execução da nossa app? Aqui, se a gente notar no simulador do iOS, e no Android também tem isso, se você vier aqui em Features, tem o Toggle Appearance, tá? Então, ele tá trocando a aparência aqui de Dark pra Light, só que não tá refletindo o nosso tema ainda. É o que a gente vai fazer aqui agora. Eu vou primeiro criar uma variável chamada de Theme, que é o tema atual, e eu vou colocar ele, sei lá, pro Dark Theme aqui, tá bom? Não importa isso, o importante é que a gente tenha uma variável Theme aqui embaixo, que a gente possa chavear ela, tá bem? Então, o que eu quero que aconteça é, quando o usuário trocar o tema da aplicação, né? Trocar o brilho do sistema operacional, ele vai refletir diretamente na nossa aplicação. Pra isso, eu vou precisar converter o nosso MyApp aqui, que é a nossa aplicação principal, pra um StatefulWidget, porque ele vai ter um estado agora. Então, até então, ele não tem estado, é um StatelessWidget. Então, eu vou converter ele pra um StatefulWidget. E o que eu vou fazer aqui é, no MyAppState, eu vou usar um Mixing. Então, WidgetsBindingObserver, tá bom? Esse Mixing que a gente tá usando aqui, ele vai adicionar algumas funcionalidades no nosso app, dentre elas, a possibilidade de ficar observando qual o brilho atual do sistema operacional. Então, antes de tudo, vamos fazer uma função pra trocar o nosso tema. Então, a gente vai ter uma função aqui, ó, Change, tá bom? Pra trocar o nosso tema. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui é o var brightness igual, o WidgetsBinding, que a gente acabou de herdar aqui, ponto instance, ponto instance, ponto window, ponto platform brightness, tá? Isso possibilita que a gente pegue o brilho da plataforma atual, seja iOS, Android, Chrome, tá? Então, funciona também nos browsers e funciona também nos desktops. O Flutter agora tá com suporte até pra Linux, tá um negócio bem bacana. Então, qualquer plataforma que você tiver, ele vai pegar o brilho dessa plataforma. Então, depois aqui abaixo, a gente vai fazer a troca do tema, tá? Se esse brilho for igual ao dark, o nosso tema, que a gente declarou lá em cima, vai ser igual ao dark theme. Se não, ele vai ser igual ao light theme, tá? Então, um if simples aqui, né? Um if ternário numa linha só. E depois a gente tem que chamar o setState aqui pra atualizar a nossa página. Toda vez que a gente usa esse mixing do WidgetsBinding, a gente precisa de um método chamado de initState pra inicializar. Então, a gente tem o WidgetsBindingInstanceAtObserverThis. Então, ele vai ficar observando esse Widget aqui no caso. E a gente tem também o método dispose pra remover o observer desse Widget e não ficar nada na memória do nosso app, tá? Então, quando você fechou o app, não fica nada na memória lá, ele já dá o dispose em tudo. Isso daqui é muito importante, esses dois itens aqui. Mas esses são os padrões. Então, inicializou o nosso app, na verdade, a gente está chamando aqui o super initState e o changeTheme. Então, ele já vai pegar o tema atual e vai prevenir, né? Que a gente carregue, por exemplo, só o darkTheme por padrão. Então, aqui a gente definiu o darkTheme por padrão, mas não tem problema. Ele vai carregar o darkTheme, aí chegou aqui no initState, ele vai trocar o tema pelo brilho que está atual na app do usuário, tá? Se a gente até der um restart aqui, está no light. Se eu der um toggle Appearance aqui e der um restart, ele vai já para o dark. Para fazer isso, a gente vai utilizar um outro método aqui, que é o didChangePlatformBrightness. Olha que fácil. Então, a gente tem um override nesse método aqui, a gente está sobrescrevendo ele, e toda vez que trocar o brilho da plataforma, a gente vai mudar o tema. Então, como o nosso método changeTheme aqui, ele já está observando o tema atual da plataforma, o que vai acontecer é... Peguei minha aplicação aqui, dei um toggle Appearance, ele trocou o tema para light, dei um toggle Appearance de novo, ele trocou o tema para dark. Muito bacana, né? Eu acho esse recurso muito bacana e simples de implementar. Então, são coisas pequenas, fáceis de implementar, e que trazem umas funcionalidades muito legais para os nossos apps, tá? Esse vídeo nasceu, inclusive, dessa funcionalidade que eu estou implementando no app do Balta, e eu coloquei até no Instagram, vou deixar os links aqui para vocês me seguirem lá também, posto bastante coisa legal lá, postei no Stories aqui do YouTube também. Vocês me perguntaram, né? Falaram, como que dá o toggle no tema? E teve até alguns comentários falando, não, você tem que usar o MobX, você tem que fazer um change state. Não, é bem mais simples do que a gente imagina, tá? Então, eu estou usando, tenho dois temas lá no Balta hoje, e estou usando o tema light e o tema dark, tá? E resolvi trazer para vocês aqui, e espero de coração que vocês tenham gostado. Então, é isso aí, pessoal. Mais um vídeo de Flutter aqui para vocês. Eu sei que vocês gostam bastante desse tema, é um tema que eu estou tentando trazer mais para vocês aqui, né? Não dá para estudar tudo ao mesmo tempo, então, vocês veem que às vezes eu estou focado em back-end, identity server, AspNet, arquitetura, depois eu volto mais para mobile, Flutter, depois eu vou para Angular, React, um pouco mais de front-end, né? Então, tudo o que eu estou estudando, eu compartilho aqui com vocês também. Então, deixa o seu comentário aí, fala o que você achou, me diz se você já está usando dark mode, né? Light mode no seu app, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.